É verdade, na noite de ontem eu vim até o bairro São Miguel, aonde mora a dona Maria José. Acompanhar de perto o sofrimento desta mulher que está em busca de informações de seu filho. O Douglas Matheus da Silva, popularmente conhecido como Doguinha, de 22 anos de idade. O fato é que o jovem está desaparecido há aproximadamente 12 dias. Mandaram uma foto dele morto para a irmã e a dona Maria José está aflita. 12 dias se passaram e até agora nada, né? Nada. Ninguém de nada, a polícia não de nada, ninguém fala nada. Então eu queria que aparecesse o corpo do meu filho para fazer um enterro, né? Como foi que ele desapareceu? Ele estava em São José trabalhando. Ligaram para ele, para ele vir-se embora para Santa Cruz. Aí ele veio para ir para um sítio, é o cantinho. Então ele desceu no trevo de Pão de Açúcar, tinha uma pessoa no carro esperando por ele. Aí ele foi para esse sítio. Agora nós não sabemos qual sítio e mais quem ele foi. Só sei que tinha uma pessoa no carro em Pão de Açúcar já esperando pelo meu filho. Então ele veio de São José da Coroa Grande no dia 11, no sábado? 11 de dezembro. Até umas 10 horas, foi 11 horas ainda, a família teve contato com ele. Depois disso nós não tivemos mais contato com ele. O que foi que ele disse no último contato que ele teve com a família? Ele disse que ninguém se preocupasse não, nem dissesse a ninguém não, que ele estava no sítio. Ele estava bem guardado. E fazia quanto tempo que ele estava morando em São José da Coroa Grande? Três meses. Três meses? Três meses. Ele teve uma bronca na justiça aqui, na cidade de Santa Cruz? Teve. Teve, mas ele estava respondendo, não tem? Aí ele foi arrumar trabalho, porque a mulher dele estava grávida, ele estava para ser pai. Ele estava conseguindo trabalhar aqui, aí ele foi trabalhar para lá. E na segunda-feira, mandaram uma foto dele morto para a irmã? Foi. Aí ela enviou para a família de nós para perguntar, nem ela conheceu ele, para perguntar se era ele realmente. Aí minha família conheceu que era ele. E a sua filha, identificou o número que mandou a foto? Ela disse que não sabe, mas eu acho que ela sabe. A senhora suspeita que a sua filha sabe quem foi que mandou a foto? Com certeza. Ela não fala nada em relação a isso? Não, ela não diz nada, nada, que não sabe de nada. Mas como é que uma pessoa envia uma foto para um celular de uma pessoa e a pessoa não sabe, nem sabe quem foi? A polícia tem que investigar, né? Agora fica difícil porque a família suspeita que o corpo está na Paraíba. Aí procura a polícia da Paraíba, o pessoal da Paraíba disse que é com Pernambuco. Pernambuco disse que é com a Paraíba. Isso, fica jogando para lá e para cá, né? E nada de resolver, nada, né? Eu só peço justiça, né? E eu quero encontrar o corpo do meu filho. Só isso que eu quero. Eu queria que essas pessoas que fizeram isso com ele, colocassem o corpo dele, dissessem que está em tal canto o corpo dele, que nós ia pegar. Mas eu tenho certeza que o meu filho está enterrado. Por isso que ninguém encontra. A senhora me falou em off que uma amiga dele sonhou que ele estava enterrado. Foi, ele disse que estava enterrado. Disse que amava a família, me amava. Disse que nós ia cuidar de nós de onde ele estivesse. Disse que nós não se preocupasse. E só queria que tirasse ele da escuridão, que ele estava no escuro, ele estava num buraco. Ele disse. A senhora foi até a Paraíba? Fui. Nós passamos três dias, eu fui dois, na Paraíba, rodando lá no incite, por lá, procurando. Até um do celular dele deu, mas não encontramos nada. Fomos no IML, nada também. Fica difícil, né mãe? Fica. Assim, eu não consigo dormir, eu não trabalho. Eu só penso em achar o corpo do meu filho. Eu só quero ter esse sossego, ter essa paz. E ele também, né? Porque ele não está em paz onde ele está. Ele não está tendo paz. Se a senhora me falou, na primeira participação da senhora aqui no programa Rota da Notícia, que suspeitava de alguém. Com certeza, mas eu não posso falar. O Douglas, o Doguinha, ele veio aqui para essa área a pedido de quem? De um familiar da esposa dele. A senhora manteve contato com essa pessoa? Não, não sei nem quem é, nem conheço. Ninguém fala em relação ao que ele veio fazer aqui na zona rural de Alcantil ou em Santa Cruz? Ninguém fala nada, nem pessoas da família dela. Não fala com nóis, não diz nada, não tem? Eu não sei de nada. Só sei que o meu filho veio. E a senhora quer justiça? Quero. Mas a justiça do céu é maior, né? Deus vai tomar a providência. Quem fez isso com o meu filho, Deus vai tocar o meio no coração dele, para ele dizer onde está o corpo do meu filho. Porque ele tem mãe, eu garanto que ele tem mãe, tem irmão, tem família. Um dia vão passar por o mesmo que eu estou passando. Essa angústia que eu sinto no meu peito, que eu sei que nunca vai passar. E essa tristeza que nunca mais eu vou ser feliz na minha vida. Infelizmente vai ser um Natal em luto. Com certeza. Isso é verdade. Então está aí o relato da dona Maria José, mãe do Douglas Matheus da Silva, popularmente conhecido como Doguinha, de 22 anos de idade, que continua desaparecido. A mulher quer apenas encontrar o cadáver do filho. Com imagens de Ademilton Silva, J. Lima, o comunicador da verdade.